Fala galera, Ascarrenta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santeia Lendas da Justiça. E dessa vez pra falar sobre os top de cada classe. Atualmente, né, nós temos 5 classes aqui dentro do jogo. Não sei se futuramente pode ser que seja adicionada uma outra classe. Seria até interessante se fosse um dia adicionado uma nova classe. Esse é maneiro pra caramba. Mas, atualmente, nós temos aqui defensivo, guerreiro, cavaleiro de habilidade, de, também aqui, suporte e assassino. São as 5 aí que a gente vai estar comentando os melhores personagens dessas categorias. Beleza? Então, já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando sempre aqui do parceiro do canal, caso você esteja jogando global e quer fazer aquela recargazinha ou já faz e não faz através da petóide, você está perdendo bônus, galera. Aqui nós temos bônus de até 25%. Como é que funciona? É só você baixar o game pela petóide e vir aqui, ó. Baixar a carteira APP Coins Wallet. O meu novo código, galera, vai entrar em funcionamento do dia 12 ao dia 19. Vai dar um bônus extra pra vocês. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão vir aqui em recompensas e colocar aqui, ó. Código promocional, tá? O código eu vou passar pra vocês ainda. Aqui teve uma reformulação no código, então eu tenho que passar o código novo pra vocês. Mas o código vai funcionar do dia 12 ao dia 19. Então vai ter aí um tempinho pra você fazer uma recarga com bônus extra aqui do canal, beleza? E aí toda vez que você recarregar, o bônus cai aqui e esse bônus você reutiliza dentro do game, beleza? Mas vamos lá. Lembrando aqui sempre que temos vários cavaleiros aqui. Eu tô pegando o servidor chinês porque temos vários cavaleiros que ainda não chegaram no global. Então a pessoa às vezes fala, ah, Sky, você grava muito vídeo no chinês. É porque no chinês, galera, eu já tenho vários personagens que não tem no global. Então eu posso estar adiantando alguns processos pra vocês já ficarem espertos aí em quem vocês têm que upar, tá? Então vamos lá. Nós temos cinco categorias. Vamos trabalhar em cima dessas categorias, beleza? Vamos ver aqui, ó. Primeira categoria. Eu vou começar aqui com uma categoria bem difícil, tá? Que é a categoria aqui de cavaleiro assassino. Nós temos aqui vários cavaleiros, claro, né? Muitos cavaleiros, cavaleiros muito bons. Mas cavaleiro assassino, cara, é difícil. O melhor, eu vou botar assim, não tem como. O melhor cavaleiro assassino atualmente, tá? É o nosso queridíssimo Icky, beleza? O Icky, galera, é, assim, sem sombra de dúvidas, o melhor cavaleiro assassino do jogo. E tá realmente aí dominando, tá? Tá dominando já há bastante tempo. Desde que ele chegou, ninguém tira ele do pódio. Veio até o Icarus aí, né? Um personagem também interessante. Mas também não conseguiu destronar. Tivemos aqui outros personagens, tá? Que chegaram com uma pegada também bem legal. Mas também não chegaram a causar aí, vamos dizer assim, um destronamento, né? Eita, nem sei se fala assim. Destronou. Não destronou o Icky, tá? O Caim e Abel veio com habilidades interessantes. A troca de habilidade aí. Ficou bem legal, mas, tipo assim, não teve. Assim, aquela, como vou dizer, aquela chegada que a gente imaginava. Outros personagens também que chegaram aqui não foram tudo isso que a gente imaginava. E, galera, o Icky continua sendo o personagem Cavaleiro Assassino. O melhor Cavaleiro Assassino do jogo, sem comparação. Temos outros bons? Claro que nós temos. O Icky também é um personagem bom, tá? Cavaleiro Assassino. Temos outros personagens. Cavaleiro Assassino aqui também, bem interessante. Tem uns antigos também, que são legais também. O... aqui, ó. Cavaleiro Assassino. O Milo, né? Assim, muita gente não gosta do Milo, né? Porque ele é bem fraquinho. Mas pra single aí, ele é chatinho pra caramba. Temos outros Cavaleiros Assassinos. Mas, galera, são poucos Cavaleiros Assassinos que realmente aí trazem um bom resultado. Então, é assim, basicamente é o Icky, é o Icky, é o Icky, bola pra frente, tamo junto. Vamos pra outra categoria aqui, pra gente poder ver, que é a categoria aqui de Cavaleiro Guerreiro. Essa aqui também é uma categoria bem complicada, tá? Bem complicada mesmo. Não é uma categoria tão fácil. Nós temos vários personagens interessantes nessa categoria. Aqui, um personagem que ficou bastante tempo nessa categoria, galera. Bastante tempo mesmo nessa categoria. Vamos lá. É aqui o nosso queridíssimo Saga. Cadê o Saga? Aqui, ó. O Saga ficou bastante tempo nessa categoria. Pra mim, é um dos melhores personagens guerreiros. Porque ele tem uma habilidade muito legal, muito legal mesmo. De poder se esconder lá em outra dimensão. É um negócio muito louco quando ele se ativa a constelação. Então, é realmente, um Cavaleiro é muito legal. Assim, temos outros Cavaleiros também, guerreiros, né? Muito bons. Mas, atualmente, Sky, qual é o melhor, cara? Qual é o melhor Cavaleiro Guerreiro? E não tenho, assim, dúvidas nenhuma quanto em relação a isso, tá? O nosso melhor Cavaleiro Guerreiro, atualmente, é o Suikyo de Taça. E, por incrível que pareça, mas não é coincidência, ele e o Ikki fazem aí a melhor fronte do jogo atualmente, tá? O Ad está sendo introduzido ainda, então não tenho muita informação sobre ele. Provavelmente aí, no vídeo já do final do mês, já deve ter... Alguns personagens já devem estar usando ele, né? Mas, por enquanto, ainda está bem tímido. Então, eu não gravei nenhum vídeo dos personagens mais usados de fevereiro. Vai ser no finalzinho do mês mesmo, tá? Mas, aqui, o Suikyo de Taça, você pode, assim, considerar, cara. Não tem como. O melhor Cavaleiro, atualmente, guerreiro, tá? Ele passou o Saga, passou outros personagens aí muito bons. Realmente aí, até chegou outro personagem interessante, tá? Até chegaram, na verdade, personagens interessantes pra tentar tirar essa... Vamos dizer assim... Essa habilidade que ele tem, né? Na fronte ali. Não tem como, cara. Não tem como. O Shura veio aqui bem interessante, mas... Não conseguiu, tá? Ainda se mantém aqui o Suikyo de Taça como o Cavaleiro Guerreiro mais roubado do jogo, cara. Então, o Ikki... Depois aqui, ele, né? Vamos pra categoria agora. Uma categoria muito legal, que é a categoria de suporte. Essa aqui, rapaz, é uma categoria muito boa. Porque temos vários personagens interessantes, tá? Começando a nossa categoria de suporte, tá, cara? Nós temos, assim, suportes fenomenais dentro do jogo. Assim, muito bons. Claro que tem um que é impossível não comentar. Eu já vou estar falando pra ele que é o melhor. Mas, é assim, o 13º Cavaleiro de Ouro começou a ser muito usado. Ele é um personagem bem interessante, tá? Na categoria de suporte, beleza? Temos outro aqui, suporte, também. Muito legal, muito legal mesmo. Cadê ele aqui, ó? Que é a Ekati, também. Uma personagem de suporte. Cavaleira astral. Muito boa. Vale a pena ser usada. E, claro, não tem como não comentar. Um que ficou muito tempo no suporte, galera. Sim, sendo o suporte, dois suportes, galera. O Mu, tá? Só que o Mu, ele foi perdendo cada vez mais e mais espaço. Então, ficou meio que de lado. Só que, atualmente, não tem como... Assim, não tem como mesmo, galera, não falar. O Shun é o melhor Cavaleiro de Suporte do jogo. Tá? Ele foi destronado pelo... Pro outro personagem que eu vou comentar com vocês também. Mas, por muito tempo, ele se tornou o personagem mais usado. Ele tava em 45 dos 50 times top 50. Então, assim, não tem também o que falar. É um suporte fenomenal, cara. Fenomenal. E dessa lista aqui, tá? O Ikki e o Shun já chegaram. Só falta aí o Suikio pra gente. Então, vai pegando aí a visão da parada. Porque você vai estar aí se adiantando, tá? Sua mente já vai estar lá na frente. Vai se preparando, beleza? Então, aqui, o melhor suporte do jogo atualmente, tá? Eu acho difícil alguém destronar ele, né? Vai ser um pouquinho complicado. Mas, quando chegar um personagem melhor, obviamente, a gente vai ter... Automaticamente, o jogo faz isso, né? A gente acaba tendo que avançar para outros personagens. Beleza? Vamos lá. Já falamos de personagens assassinos, guerreiros. E agora, falamos de personagens suporte. Agora, vamos para o personagem de Cavaleiro de Habilidade. Ah, meu Deus do céu. Esse aqui também dá um trabalho, cara. Dá um trabalho. Cavaleiro de Habilidade dá trabalho. Tivemos a Artemis. Assim, uma personagem muito bacana. Que eu estou investindo também aqui, né? Agora eu estou tendo que investir no Wad. Mas é uma personagem que eu estava investindo também. Aqui, tentando subir cada vez mais e mais ela. E é uma personagem muito bacana, tá? Dá cegueira para todo mundo. É uma personagem que vai estar chegando no global. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Cavaleiro de Habilidade também, assim, que não tem muito o que falar. É o Deus mais usado atualmente, tá? Lembrando que o Wad ainda não está sendo muito usado. Porque estamos no meio do evento. Perto do final já, mas ainda no evento. Ele, o Deus mais usado do jogo. E um dos cavaleiros de habilidade. O segundo cavaleiro de habilidade mais usado do jogo. Não tem como. Temos outros cavaleiros de habilidades, Kai, com habilidades legais. Claro que temos, galera. Sempre temos, galera. Sempre. Aqui tivemos o Saga, que sempre foi interessante. O Máscara da Morte. Enfim, cara. Foram personagens antigos para poder a gente ir relembrando, né? Temos vários, vários, cara. Cavaleiro de habilidade. O Shun também. Habilidade é muito, 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 muito mesmo, tá? Tem vários cavaleiros de habilidade interessantes. Só que um, simplesmente, se destaca de todos. É o nosso queridíssimo Yoga Divino, tá? Yoga Divino, na última contagem, na última contabilidade, foi o personagem mais usado, se não me engano, em 47 times, cara. Se não me engano. Ou seja, quase todos os times de top 100 utilizam o Yoga assim. Porque o cara é muito roubado. E lembrando, já está no global. Então, o único que eu estou falando agora, que não está no global, até o momento, é o Suquio de Taça, que provavelmente deve estar chegando para a gente também. E não vai demorar muito, tá? Mas, só para vocês pegarem a visão aqui. Aqui, já falamos de Assassino, Guerreiro, Suporte, Habilidade. E, por fim, a última categoria, que era a categoria mais fácil de eu estar falando para vocês. Só que, atualmente, se tornou uma das mais difíceis. Por causa da chegada de dois personagens, tá? Assim, sempre tivemos bons personagens, tá? Por exemplo, aqui, o nosso... Assim, no comecinho do jogo, né? Vamos considerar, assim, que a gente focava muito em pegar o Louco de Libra, né? E tinha o Aldebaran também, que a galera queria pegar. O próprio Alget, né? A galera usava muito. O Mousse também. A galera gostava de usar. Esse aqui também, o Gol, né? Também só gostava de usar bastante. Ah, eu nem falei do Astéreo, nem também, assim, do Sirius, né? Que são personagens também interessantes. Mas é porque ele já está bem mais avançado. Eu ainda não comentei. Mas eles também são excelentes personagens, tá? Mas vamos lá. Eles são antigos, né? Aí viemos mudando, né? Tivemos algumas atualizações aqui. Alguns personagens que chegaram. Personagens interessantes, tá? Até aqui o Xion, né? Que foi bem usado. Como espectro. Enfim. Alguns personagens que chegaram com uma qualidade muito boa, tá? Eu não falei do Doku também, Cavaleiro Astroca e Suporte. Mas o Doku também aqui, um excelente personagem de suporte, tá, galera? É porque é tanto personagem que eu acabo não falando muito. Porque o meu foco era falar apenas um. Mas eu gosto sempre de comentar outros. Porque nem sempre você consegue investir naquele, né? Então, o meu foco do vídeo é falar simplesmente daquele personagem principal. Mas eu gosto sempre de dar uma palinha dos outros, tá? Aí, Cavaleiro de Defensivo chegou também o Shiryu. Chegou aqui também o Doku, o Divino. Enfim. Bons personagens defensivos. Só que aí tivemos a chegada num combo, né? Meio que num combo, né? De dois personagens. Que foi aqui o Shijima. Shijima simplesmente roubado. Um dos melhores personagens do jogo, tá? Só que o problema dele é o mesmo problema do 13º Cavaleiro de Ouro. É a grande dificuldade de você upar esse personagem e platinar, cara. Isso é o que faz com que todo mundo aí meio que deixa de lado e finja que nem existe esses personagens. Mas, em compensação, trouxeram ninguém menos do que Hades Defensivo. Tem noção, cara? Hades Defensivo é muito louco, cara. É muito louco. Eu pensei que ele ia vir guerreiro, assassino, habilidade. Nunca imaginei defensivo, cara. Nem suporte. Eu posso tirar a brincadeira, mas... Assim, ele pra mim hoje é o melhor personagem do jogo, cara. Ele é muito bom porque ele contera muitas das habilidades que hoje são roubadas, né? Ele veio conterando essas habilidades. Então, na categoria Defensivo eu coloco o Hades, né? Barra Shijima. Porque o Shijima a gente não tem muito contato. É um personagem muito difícil. Mas o Hades, galera, sinceramente, é um personagem divino, cara. O cara é... tem tudo. O cara tem tudo mesmo. É muito roubado. Até a gente tá usando ele na backline pra ter noção de quão roubado ele é. Não só pela questão do dano, né? É um personagem que tem suporte, tem dano. Ai, meu Deus do céu. Tem tudo, tem tudo. Enfim. Tá aí, galera. Relembrando aqui. Vamos lembrar as categorias e os personagens principais. suporte, eu coloco aqui o Shun Divino como personagem de suporte mais top. Assassino, não tem jeito. É o Wicked Fênix. Cavaleiro de habilidade, né? O Poseidon tá até brincando um pouquinho ali na metade dos times. Mas Yoga devora ele, cara. Yoga Divino como o top 1 aqui. Cavaleiro Guerreiro, o Suikyo de Taça, né? É o único personagem que não é luz nem trevas que está nessa categoria. O Suikyo realmente se destaca demais, cara. Demais. É um personagem super fácil de upar. E nós temos também o Hades que acabou de chegar e simplesmente o melhor personagem do jogo. E tá aí pra vocês, galera, o top 1 de cada classe dentro do jogo. Então, rapaz, se você pegar 1 de cada 1, dá pra fazer um time, cara. Com o Hades, com o Shun, com o Wicked. Assim, dá pra fazer um time só com esses personagens. Pra você ter noção como é que o negócio é muito roubado. Eles são muito bons, galera. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. Deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Valeu!